T-t-t-t-t-t! Aí! Vai! Joga de ladinho! Vai! O Palmeiras chega com muito perigo Apareceu um rato Ele vai quebrar O Palmeiras chega com muito perigo 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 Santa e vida, o sol só viveu inteiro, que sabe que será direito, na sua vida. Agora, 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 agora! Agora, 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 agora! Agora, agora, agora! Agora, agora, agora! Agora, agora, agora! 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 Agora, agora!